Nego moleque, mulango de tunda na carcunda Fulalinho pra tecer Nego moleque, mulango de tunda na carcunda Fulalinho pra tecer Nego moleque, mulango de tunda na carcunda Fulalinho pra tecer Trabalhar olê, trabalhar até mover Da Fazenda Santa Cruz No Guincão e Canguçu Pais e filhos e mãos negras As mãos negras para o sul Enrolar o linho, fazer o lindo De noite, noite e dia Banzo, tunda na carcunda Realventoria Realventoria Mato o gato pra salgar Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar olê, trabalhar até morrer Quarenta anos e passarão Ah, canguço e rio dos sinos Eram outros de outras águas Meres, homens, meninos As mãos brancas para o sul Fala, canguço e rio dos sinos Eram outros de outras águas negras Eram outros de outras águas negras Eram outros de outras águas negras Cobertas Cobertas Ah, no teto da feitoria Hoje tomem descansadas Pois trabalham todo dia Carapinhas se espalharam Charqueadas, piratine Pois um loiro que não tem escravos Não pode ficar aqui Mato o gato pra salgar Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar olê Trabalhar até morrer Mato o gato pra salgar Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar olê Trabalhar até morrer Trabalhar 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 Madrugado pra salgar Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar olê Trabalhar até morrer Negro moleque, mulambo de tunda, naca, cunda, fula, o linho pra tecer Negro moleque, mulambo de tunda, naca, cunda, fula, linho pra tecer Negro moleque, mulambo de tunda, naca, cunda, fula, o linho pra tecer Negro Oum 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 Oum